Uma hora que não falaram nada, nem um salve, nem um abraço, cadê rapaziada? Vamos lá! Vamos torcer para as mesas tenistas aí, prestigiar. Com certeza. Já o primeiro ponto acontecendo no jogo vai para a Lívia Lima. Vamos para o saque, Laura Watanabe. Bele jogo agora da Laura Watanabe. A Lívia não conseguiu prosseguir com essa bola em jogo, que novo. Saque da Lívia Lima. Teremos o saque novamente. Belo ponto. Vamos conferir de novo. Olha o forehand aí pegando na rede e saindo. Ponto para a Watanabe. Fica na frente agora. Ela aí bem concentrada, Laura Watanabe. Agora entrou de vez esse ponto da Lívia Lima. Mas já estava buscando esse ponto no momento anterior. Buscou e teve êxito. Dois a dois. Bola para fora. Terceiro ponto da Laura Watanabe. Acaba colocando essa bola para fora ali, velhinha. Mais um começo muito equilibrado do jogo, Iocota. Começo equilibrado mesmo. As duas atletas testando, né? A gente usa o primeiro set para testar, para sentir o jogo. Ver qual saque está causando mais prejuízo no adversário. E as duas atletas estão fazendo isso, né? Uma boa variação. Agora a Laura abre dois pontos de vantagem pela primeira vez. Né? O jogo está bom. Jogo importantíssimo para você curtir com a gente. Mande aí sua mensagem em hashtag todos jogam. E aí concentrada a Laura Watanabe. Vai para o saque a Lívia Lima. Belíssima resposta ao saque. Agora a Laura Watanabe aplicou. Veja aí. Cravando mais um ponto. Quinto ponto para ela. E olha lá, Raoni. Foi só eu falar que eu estava me sentindo solitário aqui, que o pessoal veio. Sim, diga. O pessoal mandou aqui, ó. Charles Leonardo Culhaua. Falou que o clube de tênis de mesa do Círculo Militar de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, está na torcida pela Lívia. Um abração para ele. Boa. Mandou mensagem para a gente. Bola para fora é o sexto ponto da Laura Watanabe. Mais uma bola que foi para fora por parte da Lívia Lima. A torcida da Lívia Lima se manifestando aqui no Instagram. Temos também a Paola. Paola Signorelli disse que quer mandar um salve para a Lívia, né? Também ali do Círculo Militar de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde a Lívia treina. Ela está dizendo aqui que a Lívia treina lá. Hashtag todos jogam. Boa. Continue mandando mensagem para a gente. 7 a 3. Este é o primeiro set. Vamos para o saque. A bola pega na rede e vai para fora. É o quarto ponto agora da Lívia Lima. Lívia Lima numa boa construção do seu ponto. Agora chega ao quinto. Sacou curtinho ali com efeito lateral. A Laurinha entrou cozinhando, né? A bola subiu e a Lima fez mais um pivô. É o terceiro, se eu não me engano, da partida que ela faz com sucesso e garante o ponto. Joga de máscara, joga de óculos. Você também joga de óculos, Iocota. Pois é. Estou acostumado já, mas embaça bastante, viu? Durante o jogo é chato. É que eu não me adaptei com as lentes. Bola na rede, o oitavo ponto agora da Laura Watanabe. É legal da gente falar um pouquinho de cada atleta. Cada um na sua característica, no seu modo. Belíssimo ponto da Lívia Lima. Esfriou aí, Iocota? O cafezinho está um pouquinho quente aqui ainda, viu? Vou deixar esfriar, gelar um pouquinho mais o café, porque eu não gosto de bebida muito quente, não. Ah, bom. O Iocota pegou um cafezinho aqui para acompanhar o jogo com a gente. Merece. Bola na rede da Laura Watanabe. Encosta a Lívia Lima. Um erro agora na resposta do saque. Na recepção desse saque, a bola fica na rede. Uma boa variação de efeito da Lívia Lima. O saque anterior tinha sido lateral por cima, agora sacou por baixo. Bola para fora da Lívia Lima. Era para tentar confirmar o bom momento e deixar tudo igual. Fora rende e a bola foi para fora. Ponto para a Laura Watanabe. E mais uma bola que vai para fora. Tem o set point Laura Watanabe. Sacou bonito ali a Laurinha, né? Uma preparação especial para o saque. A Laura conseguiu encaixar o golpe de for-hand. Três set points. Vai para o saque, Laura Watanabe. Podendo fechar este primeiro set. Vamos ver de novo. Pegando na rede e passando. Salvando o primeiro set point a Lívia Lima. Vamos para o saque agora com a Lívia Lima. Ainda a Laura Watanabe é um ponto de fechar o set. Bola que vai na rede. Salva mais um set point a Lívia Lima. Para colocar mais emoção nesse jogo. Para deixar mais emocionante. Essa que é a cozinhada, Raoni. Essa facada que a gente chama de cozinhada. Cozinhou pesado ali no for-hand da Laurinha. Ela não conseguiu passar da rede. É o saque agora da Lívia Lima. Mais uma vez espetacular Lívia Lima. Salvando mais um set point. Botando para o jogo. Indo para cima. Deixando 10 a 10. Essa é a qualidade das duas. Essa é a qualidade do jogo que você acompanha com a gente. Na mesa 12. Final da categoria absoluto B masculino. Se enfrentam Eduardo Fragoso e Vitori Ui. Passa a frente Lívia Lima. Numa recuperação fantástica no primeiro set. É ela que agora tem o set point. Engatou pontuações seguidas. Fica com 11 a 10. Tem o set point podendo fechar o primeiro set. Lívia Lima. A concentração dela. Nessa imagem você vê a Laura Watanabe. A Lívia que vai para o saque. Podendo fechar este primeiro set. E bola que vai na rede e fica tudo igual. Disputadíssimo hein. Lívia Lima. Estava ali numa situação complicada. 10 a 7. Reverteu o placar. Agora tudo igual de novo. Que jogo disputado. Que grande jogo. 11 a 11. Saque da Laura Watanabe. Bola para fora da Lívia Lima. Sacou bem a Laurinha. O saque corrido com muito top pin. Bolinha chega no fundo da mesa espirrando. E a Lívia quinou. Né. Por conta desse espinho mesmo. Não conseguiu pegar em cheio na bola. Vai para o saque a Lívia Lima. Tem o set point a Laura Watanabe. Vamos ter o saque novamente. Ponto espetacular da Laura Watanabe para fechar. 13 a 11. Excelente ponto. Concretizando a sua vitória neste primeiro set de alternâncias de cenários. Mas foi bem a Laura Watanabe confirmando. Vence o primeiro set, Gustavo Yocota. E perceba que a Laurinha foi muito bem nesse final de set. Porque a Lívia Lima não errou. Né. Na verdade a Laurinha que surpreendeu com o saque e com a recepção. Né. Uma variação muito bem efetuada. O ataque agora no último ponto muito bem colocado. A Laurinha 13 a 11. Por um momento chegou a estar atrás, né Rony. Perdendo de 11 a 10. Quatro pontos seguidos. Mas não se deixou balar e venceu o set. Venceu o set. Vamos para o segundo set. Você manda a sua mensagem para a gente. Quero ver a sua opinião aí sobre este primeiro set. Na hashtag todos jogam. Mande aí a sua mensagem para nós. Manda também. Fácil, fácil, fácil. Como? No arroba Gustavo Yocota no Instagram. Manda o seu stories para a gente. Manda a sua opinião do jogo. Marca arroba nsports. Pode marcar também arroba raoni com y underline pacheco. Você vem conosco. Interaja. Faça parte da nossa transmissão. E é o seguinte. Nós temos aqui o Henrique Kimura. Nos parabenizando pela transmissão. E ele está pedindo um salve para todos os bruxos do Brasil. Os bruxos são aqueles que jogam um tênis de mesa muito doido. Com material muito doido. Esses são os bruxos. O Henrique Kimura está pedindo um salve. Ele que é o rei dos bruxos. Um salve para todos que possuem essa peculiaridade. E também a Ana Caroline. A Ana Caroline marcou aqui nos stories dela. Torcendo pela Watanabe. Falou vamos. O Watanabe está na torcida. A Ana Caroline. Um beijão para ela. Beijão para ela. Valeu demais. Muito bom. Vamos lá com o segundo set. Consegue mais um ponto a Laura Watanabe. Vibrando muito com o seu ponto. Fica à frente. Dois a um. Não segue o seu terceiro ponto. Abre a vantagem de dois pontos a Laura Watanabe. Vai para o saque. Alívia Lima. Consegue o importante ponto Alívia Lima. Porque a Laura Watanabe estava muito bem no jogo. Consegue o seu segundo ponto para se manter ligada aí. e evitar uma distância de pontuações. E evitar uma distância de pontuações. Alívia Lima. O Gustavo e o Cota. Hoje não tivemos nenhuma bolinha invasora. Pois é. Por enquanto. As bolinhas estão controladas. Por enquanto. Ontem o Gustavo falou assim. É raro. Tivemos seis. O Gustavo falou. Hoje nenhuma. Três a três. O grande ABC representado neste jogo. São Caetano do Sul. Esse é o antepenúltimo jogo? É isso, Rony? Praticamente. Depois desse temos dois. Ah não. Tem mais três. A semifinal masculina. Verdade. Semifinal masculina. Final feminino. E final masculino. Bola para fora da Laura Watanabe. E a Lívia Lima virou aí, né? 5x3. Revertei do placar. Reverte fica à frente agora com dois pontos à frente. Bola pega na rede, mas passa para o outro lado da mesa. Quarto ponto da Watanabe. Olha lá. Alan José está me ligando aqui no Instagram. Pedindo um salve para o Jonathan Itiro. Do Aseas. Suzano está falando aqui que o Jonathan é o bruxo de dois pinos. Um abraço para o Alan José. Bela troca agora. Mas a bola que fica na rede. Ponto da Lívia Lima. Débora Cristina está falando aqui que estão todos na torcida para a Lívia Lima. Estão reunidos na casa do Júnior, da Mix Carnes. E são mais de 30 pessoas torcendo para a Lívia. Vamos, Lívia. Ela colocou aqui a Débora. Todo mundo na torcida por ela. Agora a Lívia colocou uma bola para fora. Seis a cinco. Vamos para o saque. Com a Laura Watanabe, você continua mandando a sua mensagem para a gente. Hashtag no Twitter. Todos jogam no Instagram. No arroba Gustavo Yocota. Você pode mandar aqui para o nosso comentarista. Manda bala. Mande o seu recado. Bola para fora. Tudo igual. Seis a seis. Seis a seis. A Laurinha vibra porque ela sabe da importância desse ponto. Recuperou aí a desvantagem de dois pontos. Empatou seis a seis. Tudo igual novamente. Agora vamos para a segunda metade do set, que é importantíssima. Vamos lá para o saque. Bola na rede da Lívia Lima. Passa à frente, Lauro Watanabe. Com o sétimo ponto. Vamos no saque com a Lívia Lima. Concentração da Laura Watanabe. Que troca entre elas e a Lívia consegue o ponto para deixar tudo igual. Sete a sete. Sete a sete agora. Foi um ponto muito disputado. A Lívia Lima deixando tudo igual. É a disputa nesse segundo set, Yocota. O rali do jogo, hein. Sem dúvidas o rali do jogo. As duas atletas se afastaram ali da mesa. Começaram a disputar drive com drive. A Lívia Lima botou mais pressão e fechou o ponto. Muito bom. Saque da Lauro Watanabe. Bola para fora da Lívia. É o oitavo ponto da Lauro Watanabe. Ela vai para o saque novamente. Bola que fica na rede. Caracterizando o nono ponto para a Lauro Watanabe. Confesso que eu vi esse ponto ser concretizado antes. Mas o que só reforça a qualidade da Lívia. Foi buscar por duas vezes. Mantendo essa bola em jogo. A Laurinha Watanabe deslocou muito bem ali. A Lívia chegou. Se esticou. Conseguiu devolver. Mas a última bola parou na rede. E a bola que fica na rede é o décimo ponto da Lauro Watanabe. E a bola que fica na rede é o décimo ponto da Lauro Watanabe. Tem o set point. Sete point para ela. Vale lembrar que no set anterior esse placar era o mesmo. Dez a sete. A Lívia virou para onze a sete. Para onze a dez, perdão. Bola que vai para fora. Onze a sete. Fecha o segundo set. Lauro Watanabe. Faz dois setes a zero no jogo. Lauro Watanabe. Agora não deu chance para o azar. Como aconteceu no primeiro set. Com a mesma vantagem que tinha. Cravou. Faz dois setes a zero aí, ô Cota. Muito bem a Laurinha. Realmente no primeiro set ela teve a vantagem. Deixou a Lívia Lima encostar. A Lívia Lima cresceu no fim do set. Mas será que não se repetiu agora nesse segundo set. A Laurinha foi firme do início ao fim. Estava perdendo por seis a quatro. Frisei, reforcei que aqueles dois pontos seguidos empatando por seis a seis eram muito importantes. Porque entramos na segunda metade do set. E é ali que o negócio começa a esquentar. É ali que o negócio fica mais comprometedor. E a Laurinha foi muito bem. Onze a sete merecidamente. Merecidamente. Consegue fazer dois setes a zero. A galera continua mandando os recados aí, ô Cota. Diga. Vamos para os salves aqui. Olha só. Marcelo Lambaz. Estamos junto outra vez. Ele que estava ontem aí conosco. Está dizendo aqui que é um show de transmissão e comentários. Abraços para o Diego, ex-nadador e futuro mesatenista. Abraço, Jô Cota. Família Lambaz também é sua fã. Obrigado, Marcelo Lambaz. Ele que é pai do Felipe, atleta de Santo André. Um abraço aí. Tamo junto. Tamo junto. Galera pode continuar mandando os recados para a gente. Mande aí a sua mensagem. Na hashtag, todos jogam no Twitter. E no Instagram, arroba Raoni, underline Pacheco. Arroba N Sports. E arroba Gustavo Jô Cota. Faz aquele stories aí, mostra que você está acompanhando o jogo e manda para a gente. Já tudo igual novamente no início do terceiro set. Bola na rede. O segundo ponto da Laura Watanabe. Mais uma bola na rede. Terceiro ponto para a Laura Watanabe. Momento que precisa se concentrar mais, Alívia. Pediu tempo agora, né? Acho que foi uma boa pedida realmente para tentar frear ali esse início explosivo da Laurinha, né? Que já abre vantagem, Alívia Lima precisa se reencontrar na partida, né? Faz tempo que a Laurinha está crescendo, crescendo, vibrando cada vez mais. E abrindo essa vantagem. Para dar uma pausa no momento positivo da Laura. Laura jogando muito bem. Conquistando os pontos importantes. E a gente fica aqui também à espera da sua mensagem. Aí, dá tempo de você mandar sua mensagem para a gente, obviamente. Mande aí. E, ô Cota, o que a Alívia precisa fazer taticamente para reverter esse cenário? Se ela continuar assim, a derrota é iminente. FaceLiz mandou para a gente. Um abraço para o FaceLiz. Olha, a Laurinha está variando muito bem o saque, né? Então eu sinto um pouco de dificuldade por parte da Alívia, né? Na recepção do saque. A Laurinha está conseguindo pegar bastante ela. A Alívia, por sua vez, está sacando bastante longo, médio. A Laurinha está fazendo muitos pontos de segunda bola. Ou seja, atacando diretamente o saque da Alívia. E também tem o fator da troca de bolas. Hoje a Laurinha vem levando vantagem, deslocando a Alívia. Então a Alívia precisaria mesmo de alguma tática muito boa aí para conseguir reverter essa partida. Colocando mais bolas na mesa. Achando um saque novo, de repente, né? Para surpreender a Laurinha. Análise do Gustavo Yocota. Saque da Laura Watanabe. Bola na rede da Alívia. E o início passa por esse ponto também, né? Começaram a ter êxito nesse tipo de resposta. É a recepção do saque que a Laura tem efetuado. É, a variação do saque da Laurinha. Mais uma vez, sacou corrido com efeito por baixo e prendeu a Alívia Lima. Vamos ver se ela vai vir com algum saque diferente. Olha lá, depois do tempo e veio sim com um saque de backhand. Vamos ver. Pelo menos um saque que permite a ela uma construção um pouco mais efetiva no jogo. Permite a ela um ponto no erro na bola que vai para fora da Laura Watanabe. Estratégia diferente agora da Alívia Lima. Mais uma vez. Sacou curto agora, dois saques curtos, né? Isso possibilitou o ataque da Alívia. Encostando pela cara foi um bom pedido de tempo. 4x4. Bom, a troca entre elas, mas a bola para na rede. Na resposta da Alívia. 5x4 para a Laura Watanabe. Contava por duas vezes seguidas a Alívia Lima. É, a Laurinha Watanabe está muito bem na troca de bolas. Ela está colocando pressão, a bola está indo rápida. E a Alívia Lima não está conseguindo efetuar o forehand. Mais uma bola na rede. 6x4 para a Laura Watanabe. Ela que está vencendo o jogo por 2x7x0. Se esticou a Laura Watanabe. Tentar salvar essa jogada, mas olha só. A bola pegou na rede, passou para o outro lado da mesa. Na sequência, a Laura colocou essa bola para fora. 6x5. Que pontaço da Laura! Laura Watanabe. Respondendo a altura, um saque da Alívia Lima. Aí é aquele ponto que dá uma moral enorme. Exato. E como eu frisei, né? A Laura conseguindo atacar o saque da Alívia, né? Um ponto ganho com a segunda bola. O saque saiu longo. A Laura se antecipou muito bem. E mandou na paralela, deixando a Alívia sem reação. E ela que vai para o saque. Laura Watanabe. Coloca a bola para fora agora. Sexto ponto para a Alívia Lima. 7x6 para a Laura Watanabe. Se prepara para o seu saque. Bola na rede. Tudo igual. Vamos ver por outro ângulo para você curtir aí o erro da Laura Watanabe. Deixando tudo igual. 7x7. A Alívia está viva ainda, hein? Finalzinho de sete agora vai ser importantíssimo. 7x7 empatadas. Bola que vai para fora. Alívia Lima consegue passar à frente. 3 pontos consecutivos, hein, Rony? Alívia Lima agora com mais um saque na mão. Tem a oportunidade de ampliar a vantagem. Bola para fora novamente. 9x7. Importância dos dois saques para ela, hein? Aproveitou bastante isso. É exatamente o que aconteceu. 4 pontos consecutivos. Alívia Lima, que é uma atleta experiente. Está viva ainda e está prestes a fechar o terceiro sete. A Laura agora que tem os dois saques. Bola que eu fiquei na dúvida. Sérgio Tragem cravou agora sim. Bola para fora é 7 points para a Alívia Lima. Bola para fora da Alívia Lima. 10x8. 10x8. Agora a missão é parecida com o que a Alívia teve no primeiro sete. A missão agora vai para o outro lado para a Laura Watanabe. Tem dois set points. A Alívia Lima podendo fechar este sete. Que vale muito para ela. Salva o primeiro set point. A Laura Watanabe. Bola pegou na rede e foi para fora. Ela vibrando muito com este ponto. Mais um set point para a Alívia. Tem o saque em mãos. Vai para o saque. Bola que vai para fora. Sete para a Alívia Lima. Foi importante isso para ela. Importante pela desvantagem que ela tinha. Foi buscar uma recuperação também no sete. Fica 2x1 agora para a Laura Watanabe. Pedido de tempo da Alívia foi muito bom. Ela estava dois pontos atrás do placar. Foi se recuperando pouco a pouco. Chegou a fazer quatro pontos seguidos. Bastante coisa em uma partida. E se recuperou muito bem a Alívia Lima. Eu repito. É um atleta experiente. Com passagens pela seleção brasileira de base. Com muitas vitórias no currículo. Soube ali encontrar uma saída. E virou o jogo para cima da Laurinha. Que parecia estar próximo ali de vencer a partida por 3x0. Tudo levava a crer que a Laurinha, abrindo essa vantagem no terceiro sete, iria fechar a partida. Mas não. Lívia Lima está viva. Está ali de volta para o jogo. Muito bem. Vamos lá. Vamos para mais um sete. Quarto sete. Está aí a Laura Watanabe. A Alívia precisando vencer esse sete ainda. A Laura a um sete de concluir a sua vitória. Já fica à frente a Laura Watanabe. Como a bola passou, teremos outro saque. Parece que volta um pouco mais concentrada a Laura Watanabe dessa vez. Já faz o seu segundo ponto. Que bolão da Laura Watanabe, hein? Trocou muito bem de back ali. Preparou o contra-ataque e encaixou de for-hand na veia. Pegou em cheio ali. Bolão dela. Bolão. Bola para fora. Abre 3x0 no quarto sete a Laura Watanabe. Mais uma vez esse saque fazendo efeito, né? O saque top spin. Em que a bolinha tende a espirrar no último momento. E a Alívia sentiu isso. Não conseguiu devolver a bola. Segue no saque a Laura Watanabe. De novo. O mesmo saque. Você viu como é eficiente, né? A bolinha é explosiva. É um kick explosivo da bola, né? A Alívia Lima não tem tempo de reagir. Pega na quina. Abre. 4x0. E agora faz o seu quinto ponto. Uma vantagem muito boa para a Laura Watanabe. Troca excelente delas, mas a bola fica na rede da Alívia Lima. 6x0 para a Laura Watanabe neste sete. Sensacional, Rony. Nós esperávamos um quarto sete com a Alívia Lima voltando mais confiante, mas parece justamente o contrário. A Laurinha Watanabe retornou aí do tempo jogando muito. Na bala. Metendo muitas bolas na mesa. Parabéns. Impressionante. Mauro Watanabe de novo no saque. Bola para fora da Alívia Lima. Três vezes o mesmo saque. A Alívia Lima não conseguiu devolver. Exatamente o mesmo saque. O corrido com efeito para cima. Toppin. Fazendo muitos pontos com esse saque a Laurinha. Vai para o saque a Laura Watanabe. Mais um ponto. Chega ao oitavo ponto no sete. Vai construindo a sua vitória com esse sete impecável. Ponto a ponto. A maioria dos atletas que serão premiadas na categoria absoluto B masculino para aparecer a área de premiação. Agora consegue o seu primeiro ponto no sete, Alívia Lima. Forhand funcionando para ela. Segundo ponto para a Alívia Lima. Terceira bola ali como funcionou para ela. Sacou. Já ficou à espera dessa bola para cravar esse ponto. Saque da Laura Watanabe. Consegue o seu ponto com a bola na rede da Alívia. Mas olha só que força essa bola na rede, né? Toda a construção da jogada da Laura Watanabe. Que é importante a gente ver. Conquistando esse nono ponto. A dois pontos de fechar o jogo. E olha só o rali. E olha só a Laura Watanabe conquistando o seu sete point. Pontão, hein? Mais uma vez. Ela deslocou a Alívia Lima. Começou ali com o smash, né? A famosa cortada. Alívia Lima devolvendo. Buscando essa bola. Até que a Laurinha finalmente conquista o décimo ponto. Tem aí oito match points. Caminho muito bom para a Laura Watanabe conquistar a vitória. Bola na rede e vai para a final. Laura Watanabe. Três setes a um. Consegue a vitória. Diante da Lívia Lima. Laura Watanabe está na final. Tchau, tchau.